Melena, cruzamento na grande área O toque de cabeça, porção pra todo mundo Ariel conseguiu sair, cara a cara Vai pintar o gol, a bola tá viva ainda Ariel ganhou a frente, passou no meio De duas, belo lance Saiu cara a cara com a goleira, a finalização Ela defendeu mais O importantíssimo para as Bragantinas Coloca na frente o Massa Bruta Cruzamento Olha essa bola entrando Gol contra Do São José E aí